5 fatores que causam manchas no rosto O aparecimento de manchas no rosto tem várias causas. Conhecer os fatores que as causam, permitirá que você saiba como tratá-las. As manchas no rosto se devem a uma superprodução de melanina, um componente químico que dá cor à pele humana, concentrada em uma área específica. A hiperpigmentação de manchas pode ser causada pela exposição ao sol ou por um desequilíbrio hormonal, entre outros fatores. Enquanto a pigmentação irregular geralmente é associada ao envelhecimento da pele, as manchas podem aparecer no rosto ao final da adolescência e em qualquer tipo de pele. Os transtornos da pigmentação da pele são comuns. No entanto, por não terem consequências graves, a não ser os inconvenientes estéticos, não há necessidade de se preocupar excessivamente quando eles aparecem. 5 fatores que causam manchas no rosto A seguir listamos alguns dos fatores que causam manchas no rosto. Procure levá-los em conta para reduzir seu surgimento. 1. Hormônios As alterações hormonais são a causa mais frequente do surgimento de manchas no rosto. Além disso, as pílulas anticoncepcionais, e alguns medicamentos que alteram o equilíbrio hormonal, podem causar manchas marromes, quando a pele é exposta à luz solar. Você deve ter em mente, que a atividade hormonal também pode revelar melasma, uma forma de pigmentação irregular, que afeta algumas mulheres grávidas. 2. Exposição ao sol Outro fator que causa manchas no rosto, é a exposição desigual à luz solar, que causa uma produção não homogênea de melanina. 3. Exposição excessiva ao sol desempenha, um papel crítico na formação de todos os tipos de manchas na pele. 4. A Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários, a EAMPS, lembra que nenhum filtro solar oferece proteção total contra os riscos provenientes da radiação solar. Mesmo que você utilize um fator de proteção alto, não é aconselhável exposto ao sol por muito tempo. Recomenda-se a aplicação diária de protetor solar, ou um creme durante o dia com um alto índice de proteção, especialmente se você gosta de um clima ensolarado. 5. Também considera-se apropriado aplicar um hidratante com um fator de proteção médio, inclusive durante os meses de inverno. 3. Acne A exposição ao sol de uma espinha irritada ou inflamada pode causar hiperpigmentação. Esta é outra causa comum do surgimento de manchas marrons na pele. Tenha em mente que você não deve ir tocar as espinhas, já que elas podem deixar manchas no rosto devido ao estresse que a pele sofre. Portanto, recomendamos tratá-las com produtos específicos. 4. Dieta inadequada A alimentação é fundamental em todos os aspectos da vida. Além disso, você deve saber que a má alimentação somada ao deficite de alguns nutrientes pode causar o aparecimento de manchas no rosto. Nestes casos, recomendamos incluir na dieta alimentos saudáveis e variados, de modo a fazer com que as manchas no rosto desapareçam gradualmente. Por fim, você deve saber que a luz artificial também pode provocar o aparecimento de manchas no rosto, embora em menor grau que a luz natural. Certamente, todos os tipos de luz aumentam a geração de melanina. Nesse sentido, é necessário proteger o rosto com produtos com filtro solar durante todo o dia, mesmo em espaços com luz artificial. Considerações sobre as manchas no rosto O tratamento de manchas marrons não é obrigatório, pois não tem consequências para a saúde, sendo apenas um problema estético. Para reduzir as manchas no rosto, o dermatologista pode receitar cremes específicos que reduzam a formação de melanina e pigmentação descontroladas. Não se esqueça que esses produtos não devem ser aplicados durante muito tempo. O tratamento a líser também pode ser uma solução para reduzir as manchas no rosto. Embora no âmbito popular sejam comuns a utilização de algumas soluções caseiras a base de alimentos, argila e óleos essenciais, é aconselhável consultar um dermatologista antes de aplicá-las para evitar reações adversas e agravar o problema inicial. Em cima, ao observar o aparecimento de manchas no rosto, o mais importante é procurar um dermatologista o mais rápido possível. compreender a magnitude do problema, as causas e receber um diagnóstico e terapia específica vital para reduzir e combater o aparecimento de manchas na face. em cima, ao observar o aparecimento de manchas no rosto, o mais importante é procurar o aparecimento de manchas no rosto, o mais importante é procurar o aparecimento de manchas no rosto, o mais importante é procurar o aparecimento de manchas no rosto, o mais importante é procurar o aparecimento de manchas no rosto, o mais importante é procurar o aparecimento de manchas no rosto, o mais importante é procurar o aparecimento de manchas no rosto, o mais importante é procurar o aparecimento de manchas no rosto.